E aí galera, beleza? Até mais pra mais uma pescaria aí Pesqueiro do batata hoje Vamos tentar pegar uns peixinhos aí no ultralight Cevadeira Vamos ver aí No pina também Massa hoje eu vou usar Dois sabores Na parte da manhã eu vou usar Panetone E na parte da tarde eu vou usar A carnívora Da Lucinatamba Então eu vou estar usando esses dois Sabores hoje Vou estar usando minhoca também Passando lá da Escaviva do Amigo Branco E é isso aí galera Vamos lá Tentar pegar uns peixinhos pra mostrar pra vocês aí Desde já deixa aquele like pra ajudar Cada vez mais o canal aí Beleza galera? Vamos junto, vamos pescar Bora lá E aí galera, primeiro peixinho O sol deu uma escondida agora Vamos ver o que que tem na ponta da linha aqui Comecei com minhoca No pino Chicote mais ou menos de um metro Um metro e vinte Vamos ver aí O que que tem pra mostrar pra vocês aí Já nós volta aí E aí galera E aí ó Opa, calma, calma, calma Tá querendo mostrar não É isso aí, vamos soltar o de chão E aí galera, foi E aí galera, mais um peixinho Vamos ver A minhoca de novo Tô começando a montar os ultralights Vê o que que dá aí E aí galera, ó Olha o tamanho desse aqui já Coisa linda, hein Ó, fotinho aqui É isso aí, vamos soltar o de chão É isso aí, ó Coisa linda Valeu Aí galera, pegou no Duelite Massa de panetone Enquanto tá tranquilo É Agora pegamos a ver Pra colocar o lugar da boinha Então fugir do caso Só pra do lida Que tomada de lida Coisa linda Daqui a pouco nós volta Aí galera Tá aqui na beirada Vai, vai, vai É coisa linda Prozolzinho sem a fisga Aí galera Troféuzão Ultralight Melhor ainda Valeu Aí galera Peguei mais um Vamos ver aqui Já tô brigando com ele Há um tempo Já Vamos ver se eu tiro ele Pra mostrar pra vocês Galera Tambabão Peguei com minhoca Não quer se entregar não Já tá chegando aqui na beirada Aí ó Já já eu mostro ele pra vocês Aí galera Deu trabalho Mas olha o tamanho do bitela Tirar uma fotinha aqui É isso aí Ó Ó Ó o lombo do bicho Hã? Foi pra vida Valeu Olha galera Quem tá chegando de novo aí ó Agora vem com o amigo Como é que é o nome do amigo? Júnior Júnior, beleza? Opa Toma aí Aí ó Tirar umas panelas aí É nóis Ó Vou falar pra você Essa aí é nossa É? É nossa Até chegar mais alguém Aí galera Ismael pegou um na cevadeira Só alegria Ó Cevadeira Caminha bom Aqui a força do peixe Não diz o tamanho Vai 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 Não deixa ele virar não Senão ele era Vai Põe aqui Aí É isso aí Aqui ó Tapetinha aqui ó Aqui ó Aqui ó Tapetinha Vem dar banho Ismael com mais um peixe Já foi Os bichos começaram a bater na ceba agora Deu uma nublada no peixe Deu uma fechadinha no tempo aqui Coisa boa Uma nuvem só Mas já ajuda Vem caminha Pra cair na foto O barulhinho que incomoda o vizinho Ó Não para mais não Bicho Tá com uma caixa de zopor dentro Peraí Peraí Vai tirar aí A caixa não vai tirar Vem criança Ô louco Já deu pra brincar Isso aqui O passado aqui é pesado O braço dói Ó Dentro do balaio Vem lá Marcelão Rapaz do céu Vai lá Aí galerinha ó Sorocabinha vermelha ó Ó a alegria que traz pra nós aqui ó Olha aqui ó Olha que coisa linda aqui ó Ó Deixa eu pegar mais daqui Criança linda ó Olha o tamanho Vira aí ó Isso Dá uma olhada aí na criança Vamos pra foto Ó Coisa chique Pesqueiro do batata É isso aí Vamos pra soltura agora Vamos lá garotão Vai pra vida Dá alegria pra hoje Sem banho É isso aí Mais um Vamos que tem Oh Louco Vé Até que é bonzinho Achei que era menor Não é desgrandão Igual tem aqui não É padrão É padrão É padrão pra sacuar Vamos 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 Segura a vara Pra você Marcelão Aí Aí ó Já saiu Olha o tamanho da cria Olha lá Júnior Olha o chito Júnior Olha o bichão É isso aí Agora é só soltar Foi sozinho Aí o nosso amigo Júnior Pegou um agora Estamos fazendo a farra com os tambas Olha lá Não sei se dá pra ver lá galera Mas lá na frente Os peixes estavam batendo Tem uma boiã de ceba lá Bate mesmo Barulho de zimbão Demais da conta Olha lá Olha lá Soltou Soltou Soracabinha tradicional Próxima vez que eu fui Sua mãe chamou Não chamou O dia que ela foi de ônibus Chamou Você foi de carro Tá aonde No terra Aquele dia que nós fomos de lá pra lá No terra a parte? Não Terra da gente Pesqueira Que foi alguma vez no feriado Ah Que foi agora É Ah Está explodindo as perfis Quase deu Quase Venha Venha Que agora vem Tambinha bom Calma Calma Aê Aê Galera Tirou Agora Olha que coisa linda É isso aí Tira uma aqui do lado Baixa aí É isso aí Rapaziada Pode soltar agora Solta lá Solta lá Vamos que está subindo Soltou Top de linha Galera É isso aí Dá um joinha Dá um joinha Aê galera É isso aí galera Mais um dia chegando ao fim Aê Tamo indo Eles estão indo embora Eu vou ficar um pouquinho mais Tá batendo os tambos ali É isso aí Pração Marcelo Tudo de bom Obrigado pelo convite Até a próxima Falou Júlio Falou meu querido Nós estamos bons É isso aí Pode deixar aí Depois nós pegamos É isso aí Vou ficar mais um pouquinho Tentar pegar mais um tambinho Beleza Continua acompanhando Valeu Aê galera É com esse peixinho aqui Que eu vou encerrando hoje Só alegria Hoje o dia foi bom E é isso aí Deixa aquele like aí Quem gostou Quem não for inscrito Se inscreva aí Pra dar uma força aí No canal E vamos pra soltura E é isso aí galera Um abraço a todos Até a próxima pescaria Tamo junto Valeu